É hora de falar de estofaria Venturini. Gente, eu não acredito que tenha alguém que não precise estofar um sofá, uma poltrona, uma cabeceira em algum momento da sua vida. Pois é, e normalmente esse tipo de indicação funciona muito no boca a boca. E aqui eu encho a boca para falar de estofaria Venturini, porque eu sou fã número um do trabalho da estofaria Venturini, que tem tantos anos de mercado aqui em Porto Alegre. Ela é a preferida dos arquitetos, dos decoradores e dos antiquários pelo seu trabalho perfeito. A estofaria Venturini, ela é especializada em capitoneia e chesterfield. Trabalha em couro maravilhosamente bem. E também ela faz aquela berger sob medida para sua casa, para o seu escritório. Enfim, a estofaria Venturini faz acontecer. A estofaria Venturini também faz cabeceiras de cama, também tem um pequeno antiquário na loja e tem algumas peças à pronta entrega. Além de trabalhar com tecidos, trabalha com couro. O bom da estofaria Venturini é que a gente não precisa ir atrás do tecido ou do couro, porque a estofaria Venturini já fornece tudo pronto e sempre assim com um valor justo e um serviço impecável. Mas se você tem aquele sonho de ter aquele imóvel exclusivo, especial, que você não encontra em lugar nenhum, a estofaria Venturini cria para você a poltrona, o estofado dos seus sonhos, sob medida para o seu sonho. A estofaria Venturini está localizada na Miguel Tostes, quase entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu, do lado direito de quem desce a Miguel Tostes, há muitos anos, com muita experiência aqui em Porto Alegre. E se você tem também aquele imóvel antigo que precisa restaurar, a estofaria faz o serviço completo. E se você tem também que se você tem também que se você tem um imóvel antigo que precisa restaurar. Então, se você tem também que se você tem um imóvel antigo, Obrigado.